Esse ano a festa do Carna Bonde será uma homenagem à banda da divisa que ela se origina no bairro do José Menino. E a história de José Menino era um lavrador que morava no José Menino e era muito brincalhão. Então ele ficou apelidado de José Menino. E a fantasia reporta a um menino muito levado, muito brincalhão, que gostava de carnaval, de folia. E a banda da divisa, todas as pessoas que moram em Santos conhecem que ela é tradicional, o carnaval vindo do José Menino em direção ao Gonzaga. E eu quero convidar todos que vão dia 25 às 11 horas da manhã, participe, vai ser uma tarde muito alegre. As nossas voluntárias aqui confeccionaram as fantasias, são 29 fantasias alusivas ao Menino, ao José Menino. Então venham, participem, é muito interessante. E aí